Neymar se representou no Paris Saint-Germain ontem, mas ainda segue sem previsão para voltar aos gramados. Ele já fez alguns exames médicos e testes físicos, porém a comissão técnica ainda segue em dúvidas sobre as reais condições do brasileiro para os jogos da pré-temporada que começam no dia 21 desse mês. Segundo o jornal L'Equipe, Neymar não fez movimentos que forçassem o tornozelo direito em seus testes na reapresentação no Paris Saint-Germain. O clube espera agora a participação dele nos treinos, sob o comando de Luiz Henrique, para ter então a certeza se ele está completamente recuperado. Lembrando que durante as férias, Neymar compartilhou vários vídeos dos seus treinos físicos e jogos de futebol com os amigos, onde aparentemente ele não demonstra problemas de mobilidade no tornozelo. O Paris Saint-Germain ainda prevê um pouco de cautela com o retorno do Neymar, já que se ele voltar antecipadamente, por exemplo, aí na pré-temporada, sem estar 100% recuperado, pode ser que a lesão volte a grave e aí ele fique o começo da temporada realmente fora. Então, Paris Saint-Germain está com muita calma e evita, por enquanto, o cravasse Neymar vai fazer parte ou não do elenco aí para a pré-temporada que começa no dia 21 desse mês. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Eu acho, sinceramente, que o Neymar vai acabar fazendo parte da pré-temporada, pode ser que não seja titular logo no primeiro jogo, mas eu acredito que ele vai poder participar sim, já que aparentemente, né? De acordo com as coisas que ele divulga nas redes sociais, parece que o tornozelo está bom. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Gary Medell foi apresentado pelo Vasco, Lucas Silva voltou para o Cruzeiro, Sadio Mané está à venda, presidente do Napoli ofereceu Osimem ao Paris Saint-Germain, vou te contar tudo isso e muito mais. Só que antes, deixa eu falar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixa ele, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Lá você vai sempre receber notícias em tempo real para ficar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. No OneFootball você também consegue assistir os melhores momentos do Brasileirão Série A e B, também da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Está esperando o quê? Baixa ele pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Gary Medell hoje foi anunciado oficialmente como reforço do Vasco, onde chega grátis, já que estava livre no mercado, e lá assinou o contrato até dezembro de 2024. Eu espero poder trazer resultados positivos, sei que estando juntos, vamos conseguir reverter a situação, voltar a ganhar, ter tudo de melhor. Obviamente, vou entregar tudo o que puder aqui, dentro e fora de campo. Por isso que eu vim, vou dar o meu melhor em todas as partidas. Foi o que ele falou a VascoTV. Cruzeiro ontem anunciou o retorno de Lucas Silva, que chegou grátis após rescindir o seu contrato com o Grêmio. Seu nome já apareceu no boletim informativo, e ele poderá fazer a sua reestreia no domingo contra o Coritiba, pela 15ª rodada do Brasileirão. Jogador que vai usar a camisa 16, assinou o contrato até dezembro do ano que vem, e agora vai iniciar a sua terceira passagem pela Raposa. O técnico Abel Ferreira foi absolvido pelo STJD, pela confusão com o atacante Caleri no jogo contra o São Paulo. O português também foi julgado pela expulsão contra o Fortaleza, no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, onde levou um jogo de gancho que já foi cumprido. Outro julgado foi o Meia Zé Rafael, que foi punido com um jogo de suspensão, por ter afirmado que o Palmeiras foi roubado na partida contra o São Paulo, ano passado pela Copa do Brasil. Porém, pelo fato do atleta ser réu primário, a pena foi revertida em advertência. Assim, tanto Zé Rafael quanto Abel Ferreira estão liberados para o jogo de volta contra o Tricolor, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece na quinta-feira. Corinthians segue tentando se livrar de Luan de todo jeito, e na semana passada, Renato Gaúcho afirmou que queria trazê-lo de volta ao Grêmio. Então, o portal Go informou que o Timão topa liberá-lo, e ainda estaria disposto a continuar arcando com parte do salário dele até o fim do ano, que é quando encerra seu contrato com o Corinthians. Lembrando que Luan ganha cerca de 800 mil reais por mês lá no Timão, e até aceita rescindir o seu contrato, mas quer receber o valor integral do vínculo. Fora isso, o Corinthians também tem um débito com ele de 10 milhões de reais a respeito dos direitos de imagem. É o que completou a publicação. O Grêmio ainda não definiu se vai apresentar uma oferta ou não ao Luan, mas caso isso aconteça, ele teria que aceitar uma bela redução salarial para poder voltar a jogar no Tricolor Gaúcho. Na tua opinião, vocês acham que Renato Gaúcho daria um jeito no Luan e conseguiria recuperar o seu bom futebol? Fala é! Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre e te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, junto também com o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo e se você gostar, eu te convido a se inscrever. Sporting acertou a contratação de Vitor... Eu não sei falar o nome desse maluco, tá? Eu acho que é Guioqueres. Então, se eu estou pronunciando errado, me desculpe. Sporting acertou a contratação de Vitor Guioqueres, que também era alvo de outros clubes europeus. Inclusive, o jogador hoje já chegou em Lisboa para fazer exames médicos e ser anunciado oficialmente. O atacante foi comprado junto ao Coventry City por 24 milhões de euros. E na última temporada, vale a pena lembrar que ele foi vice-artilheiro da Championship com 21 gols e o maior garçom, somando 12 assistências. Esse Vitor Guioqueres, não sei como é que se pronuncia, é bom de bola, hein? Quem acompanhou um pouquinho da Championship ano passado, quem acompanhou um pouquinho dele e aí viu alguns lances, sabe que o cara é bom lá na frente do gol. O cara é rápido, o sueco promete aí agitar bastante o ataque do Sporting. Para mim, eles fizeram uma bela contratação. Não era apenas o time de Lisboa que estava de olho nele, outros gigantes da Europa também queriam ele. Ele viu com bons olhos o projeto apresentado lá pelos Leões. Então, agora, ele vai ser reforço do Sporting. E eu tenho que falar que é um baita reforço. Se foi falado nas últimas semanas que Julian Alvarez poderia pedir para ser emprestado para ganhar mais minutos em outro gigante europeu. Porém, hoje, o empresário dele negou essa possibilidade, falando que não é considerado uma saída do argentino por empréstimo nessa janela de jeito nenhum. E o Manchester City, por sua vez, não pretende ouvir ofertas por ele, já que está muito feliz com o atacante. Meus amigos, algumas semanas atrás foi falado até que Julian Alvarez poderia pintar no Bayern de Munique para assumir a camisa 9, né? Mas depois não tivemos mais nenhuma novidade. Hoje em dia, o Bayern de Munique está focado no Harry Kane. O que eu quero saber é o seguinte, é a opinião de vocês a respeito do Julian Alvarez. Hoje em dia, ele é reserva do Erling Haaland, que é simplesmente um mito. Bateu vários recordes na temporada passada, foi um dos principais jogadores do City. Então, o Alvarez tem um caminho bem complicado para frente, né? Já que pegar a titularidade do Haaland não é nada fácil. E o Alvarez também é um baita jogador. Mesmo saindo do banco de reservas, teve ótimos números na temporada passada. Na sua opinião, você acha que não valeria a pena ele avaliar uma ida para algum gigante europeu, onde ele fosse titular absoluto, ganhasse mais minutos? Ou realmente é bom que ele continue lá no City, sendo reserva do Haaland? Fala, é! A Sky Sports informou que o Bayern de Munique está disposto a vender Sadio Mané nessa atual janela, e vão pedir apenas 20 milhões de euros por ele. A primeira temporada dele lá não foi como planejado, e ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas. Então, é por isso que o clube não tem como nome fundamental daqui para frente. Times da Arábia já se interessam por ele, inclusive, um dos interessados é o Alali, que já contratou o Roberto Firmino, e poderia agora reeditar a parceria que eles tiveram lá no Liverpool. Galera, sinceramente, aí 20 milhões pelo Sadio Mané. Hoje em dia, com o mercado tão inflacionado, eu acho que é um ótimo preço, uma ótima oportunidade de mercado para várias equipes. Para mim, o Sadio Mané ainda tem futebol para jogar nas principais equipes da Europa, tá? Quero saber a sua opinião. Agora que o time Bávaro colocou aí o preço, né, 20 milhões para vendê-lo, que time você queria que contratasse o Mané aonde você acha que ele seria muito importante? Eu vou dar só uma ideia aqui, tá? Será que no Newcastle não seria interessante? O jogador que já jogou Liga dos Campeões está acostumado, o clube agora vai disputar a Champions, né? E o Sadio Mané é experiente, então poderia ajudar bastante também fora das quatro linhas. Na minha opinião, poderia ser um belo casamento Newcastle e Sadio Mané. E vale a pena lembrar que ele também conhece muito bem o campeonato inglês, né? Quero saber a sua opinião. Fala aí! O Paris Saint-Germain está no mercado em busca de um atacante, então o presidente do Nápoles, Aurélio Glaurentes, aproveitou para oferecer Vitor Ozyman aos franceses. Em entrevista hoje ao SportMidia7, ele falou o seguinte, o único time do mundo que pode pagar por Vitor Ozyman é o Paris Saint-Germain. Se Nasser Alkelaif quiser nos enviar uma oferta de 200 milhões de euros, vamos esperar e analisar com muita calma. Depois o presidente tentou abafar a polêmica, falando que ele acredita que o nigeriano não vai embora da equipe nessa janela. Vale a pena lembrar a vocês que nesse momento o Paris Saint-Germain avalia vários nomes para reforçar o ataque, e quem tem ganhado muita força é do Zan Vlahovic. Isso daí foi formado por Fabrício Romano. Juventus até aceita negociá-lo, mas somente por uma oferta irrecusável. Bayern e Chelsea são outros clubes de olho no Sérvio, mas ainda não abriram negociações. É, meus amigos, o Aurélio de Laurentes é folgado pra caraca, né? Ele adora dar uma declaração polêmica. Se Nasser Alkelaif quiser pagar 200 milhões, pode apresentar uma oferta aí pelo Vitor Ozyman. Vale a pena lembrar que o Ozyman também era alvo do United, alvo do Bayern de Munique e outros gigantes da Europa. Porém, 200 milhões de euros é um preço simplesmente inacessível pra grande maioria dos clubes. Por isso que o Di Laurentes até cutucou o Paris Saint-Germain, né? É o único clube que pode comprar o Vitor Ozyman hoje em dia. O que tu acha desse preço aí? 200 milhões pelo atacante nigeriano. Se algum clube desembolsasse essa grana, seria uma loucura ou não? Fala aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou!